Eu sei que não é fácil ficar falando alguma coisa, não tem o menor sentido, eu sei que tem que ficar falando, as pessoas estão cabeceando, estão descansadas, não, 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 não estou conseguindo ficar falando, vou beber, não deve ter uma coisa de medo. A gente está quieta, a gente está fazendo a bola, vamos falar com ele, vamos falar com ele, vamos falar com ele, onde será que ele está? Acho que ele está pensando, ele está pensando no sistema de glicia, e aí, e aí, acho que ele está pensando no sistema de glicia na bola. Ah, é isso. Ele acertou, eu não entendo. Não dá para sair o que ele viu. Já vai acordar aqui. Opa, o cara não viu, foi bom. Vamos lá atrás. 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 Tchau, tchau, tchau.